Você não quer beber nada, Ciro? Não, não. Obrigado, Luísa. Eu quero. Vou pegar gelo. Ah, deixa eu atender a porta ali. Deve ser o seu Gaspar. Vamos acabar logo com essa agonia de uma vez. Oi, seu Gaspar. Boa noite, Ambro. Queria falar comigo? Queria, sim. Por favor, conhece o Ciro? Boa noite. Acho que já nos vimos por aí, né? Como vai, seu Gaspar? Tudo bem? Muito obrigado. Eu queria saber se o senhor tem algum apartamento, sabe de algum apartamento para alugar aqui no condomínio? Bom, geralmente eu tomo conhecimento disso tudo, né? É para o senhor ou é para o casal? Bem, com licença, eu acho que não precisam de mim. Com licença, seu Gaspar. Com licença, Ambro. Sim, mas o senhor sabe se tem algum vago? Ué, eu posso verificar e informo amanhã. Eu preciso de um apartamento bem amplo, com bastante espaço. Bom, os grandes são os de cobertura e também são os mais caros. Ótimo, é esse que eu quero, um de cobertura. Pois não, eu vou ver e falo com a senhora amanhã, doutor. Ah, está bem, seu Gaspar. Então, o senhor deve ter contato com ele, tá? Com licença, boa noite, boa noite, boa noite. Mas vê se pesquisa bastante aí, hein, seu Gaspar. Pode deixar, pode deixar. Dá um abraço no Daniel. Dá um abraço, sim, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, o senhor não deixa por menos, é? Vai querendo logo, assim, uma cobertura. Pronto. É a única maneira de ficar acima de você. Sabe por que eu estava pensando em uma coisa? Um probagenzinho assim, mas... Você já pensou na família do Sorol morando em uma cobertura aqui na barra? Pronto. O pé da calça já está bom. Ai, tia, esse aí não é o pé da calça, não, esse é o meu. Ai, Sorol, você é besta. Pronto. Tá bom. Pronto, tá bom. É, eu acho que agora vai ficar bom, não vai? Tá bom. Agora depois a senhora vai dar o jeitinho daqui, né? Porque olha aqui como está. Já, Sorol. Aqui. Eu, se tivesse uma barriga dessa daqui, eu deitado, eu era mais alto do que em pé, né, tia? Olha só. É, eu já marquei atrás, já está tudo bom. Pode ir lá dentro e tirar, cuidado para não me tirar as marcas nem perder os alfinetes, tá bom? Tá certo. Então, você vai que agora eu vou acabar meu bilhetinho de Luigi. Escuta, a senhora está fazendo um bilhetinho ou está fazendo um romance de cordel? Porque pelo tempo que a senhora está escrevendo... Ah, a senhora, deixa ser besta, tem uma providência que eu tenho que tomar aqui. Vai, deixa ser enxerido. Já vou. Ah, a senhora, deixa ser enxerido. Ah, a senhora, deixa ser enxerido. Oi. Oi. Que susto. Que bom que você veio. Você acha que dava para recusar um convite desses? Então, vamos? Vamos. Eu estou precisando muito de conversar contigo, Júlia. Vamos. 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 Amém.